Música Então vamos lá, estamos aqui para o SublimaCast número 4 Eu sou o Marcelo Bocão e aqui comigo está... Quem está aqui comigo? Olá, meu nome é Newton e esse aqui é o SublimaCast número 4 No SublimaCast número 1 a gente conversou sobre o que é sublimação No 2 nós conversamos sobre tinta e papel E no 3 sobre impressora E hoje? Qual o assunto? Hoje vamos conversar sobre como tirar essa tinta que está no papel E aplicar isso numa caneca, numa camiseta, no que quer que seja, no produto substrato e por aí vai E para isso eu preciso de um equipamento O que é uma prensa térmica Na verdade, Newton, o que é uma prensa térmica? Bom, legal Eu acho que o caminho que a gente fez, a jornada que a gente fez até aqui Por isso que é muito importante que você assista os SublimaCast anteriores Para entender essa nossa jornada Então a gente saiu lá do processo da tinta que vira um gás e tal 200 graus, 40 segundos Passou pela tinta especial, um papel especial E aí onde vai essa tinta? Essa tinta vai numa ferramenta que joga a tinta no papel E agora a gente precisa de uma ferramenta para tirar essa tinta do papel Bom Que ferramenta é essa? Poderia ser uma prensa Mas vamos desconstruir essa prensa Vamos entender o que é essa ferramenta Então o que é uma prensa? A prensa é um ferro de passar com tecnologia Então, hoje, você tem um ferro de passar na sua casa Imagina que você pegou lá a tinta do tubo da impressora Jogou num papel, colocou o ferro de passar e colocou no tecido 100% poliés Essa tinta que está no papel, a 200 graus e 40 segundos Vai sair desse papel e vai tingir o tecido Mas imagina o que você pode fazer Se você tiver uma impressora colocando tinta nesse papel E uma prensa com tecnologia Para transferir tudo o que você imprimiu com qualidade Também estampar com qualidade Isso você pode fazer com duas ferramentas básicas E aí desconstruir o equipamento é Pensar o que esse equipamento faz Que é o que a gente conversou agora Então, você tem duas ferramentas que fazem isso Um ferro de passar roupa com tecnologia Que estampa produtos cilíndricos e cônicos E um ferro de passar roupa com tecnologia Que estampa em materiais planos Legal Eu vejo muito na televisão alguns comerciais Programa do Ratinho O programa do Celso Portioli A máquina de estampar camisetas A prensa térmica é somente uma máquina de estampar camisetas? Não Por isso que a gente... Eu até brinquei com o ferro de passar roupa O ferro é de passar roupa Na verdade você pode fazer muita coisa A gente tem vídeos lá no portal Sul e Mático Onde a gente usou um ferro de passar roupa Para aplicar um filme de recorte termocolante Você pode usar um ferro de passar roupa Para aplicar uma entretela Você pode usar o ferro de passar roupa Para N coisas Mas ele não é só para passar roupa Bom, a prensa de camiseta Não é só para estampar a camiseta Por isso o nome que você usou Máquina de estampar Então é uma máquina para estampar Legal Então eu consigo aplicar filme de recorte Pedraria E também isso foi ensinando pedrarias termocolantes Como até no canal no YouTube do Portal Tem uma aula gratuita lá De como você aplicar nas camisetas E paralelo a isso Eu também não faço somente camisetas O que mais de produto eu posso fazer com esse equipamento então? Olha, tem centenas e centenas de produtos Em 2012 eu visitei a China E tem muito mais para chegar no Brasil E inclusive começamos a produzir muitas coisas aqui Nos últimos 5 anos Bom, pensando em substratos Em materiais Você tem cerâmica, alumínio, vidro, plástico, madeira, tecido Até papel A parte de papelaria dá para você fazer E isso você insere produtos Dos mais variados temas Dentro de, vamos chamar de nicho Tem decoração, comunicação, vestuário, acessório Utensílios domésticos E mais uma infinidade de outros mercados Então imagina com esses nomes Os vários produtos que existem Para se trabalhar com uma prensa plana Nos seus vários tamanhos e composição Não, legal Então aqui você já comentou sobre uma divisão Que será Que a gente vai adotar então a partir de agora Para começar a deixar informações Mais, as dicas práticas Para os nossos ouvintes e telespectadores Da telinha OpCity Vamos dividir então entre prensa para canecas e copos Uma prensa cilíndrica e cônica E uma prensa plana Ok Você preferir começar por qual? Prensa de caneca Então beleza Que não é só de caneca? Prensa cilíndrica e cônica Também conhecidas como as prensas de canecas Me dá aí Facilitar para você No outro podcast eu falei que eu joguei pedras no seu sapato Agora eu vou facilitar Vou facilitar Eu quero que você me dê Eu vou comprar uma prensa hoje Eu quero que você me dê Três dicas básicas Que eu tenho que olhar Em uma prensa de canecas Antes de eu comprar Só três Bom número As três melhores Da mesma forma que a prensa de camiseta Não é a prensa de camiseta É a prensa de estampar Produtos planos A mesma coisa acontece na prensa cilíndrica ou cônica E para ela ser cônica Ela tem que intercambiar ferramentas Então Ela aplica tempo, temperatura e pressão E tudo a história que a gente contou até agora Para chegar nesse podcast Sempre partiu do básico Informações básicas, acessíveis Para todo mundo entender Então aqui eu vou segurar a minha onda E vou propor para vocês Uma forma simples de entender a máquina E de escolher essa máquina Uma coisa importante Que nos cursos de treinamentos Eu ensino Que é o mais importante para mim É Eu preciso fazer uma tabela De tempo e temperatura Então Eu preciso de uma máquina Que tenha mínimo e máximo Porque a partir daí Então a dica número um é O equipamento que tenha Temperatura mínima e máximo Perfeito Possível Outra dica Eu tenho resistências Eu vou trabalhar com o mínimo e máximo Ela vai aplicar calor Essa é uma prensa Uma ferramenta E ela vai estragar Então eu preciso Acho que Vou transformar uma dois em um Vou dar duas dicas na segunda Eu preciso de peças de reposição E preciso de estrutura desse equipamento Certo Como que eu verifico isso? Olha, é muito visual, cara Eu acho que quando você Acho que marcas podem facilitar É muito visual e estrutura Sim Mas e peças de reposição? Aí é entrar em contato com a empresa Eu acho que essa conversa é importante Você não vai comprar de uma loja Que vende roçadeira e prensa térmica Perfeito Você vai comprar de lojas Onde elas são especializadas E se elas são especializadas Elas querem te vender uma solução E não um problema Não, legal E algo importante nessa linha É realmente lembrar que Quando a gente compra uma geladeira A gente tem preocupação com a ciência técnica Com marca e coisa e tal Quem vai nos atender quando a geladeira Que talvez seja o Eu também acho que Dificilmente dê um problema Talvez Mas quando é um problema Ele enche demais o saco, né? Sim Mas você tem que ter alguém para levar Sua TV também Você não vai querer Que está lá vendo o jogo do Corinthians Passando nervoso com o Corinthians E no meio do jogo Já está com raiva A TV apaga Você tem que saber quem vai recorrer Sua prensa térmica não vai ser diferente Não vai ser diferente Você tem que consultar a empresa Que está te vendendo Exigir manuais em português Do seu equipamento É importante lembrar disso Para que você possa Queimou sua prensa Resistência não está funcionando Cara, você tem que procurar Legal Pesa em posição Então e também assistência E qual seria a dica número 3 Qual seria a dica número 3 Eu tenho uma ótima dica aqui Vai escolher do equipamento É meio subjetiva Boa É uma dica É uma dica subjetiva Eu sou meio suspeito Para falar de prensa de canecas Porque como a gente estava conversando antes Na minha hora De jogar qualquer pedra Do seu equipamento Na preparação aqui Do podcast Eu acho A prensa de canecas 6 em 1 Eu acho um negócio completo É a possibilidade de estampar Mais de 50 produtos Eu acho que é um investimento Muito baixo Para que você possa começar Com tantas possibilidades Então a minha terceira dica É realmente avaliar A sua prensa A sua ideia de negócios Se eu compro agora Uma prensa que me permite Fazer mais produtos Uma 6 em 1 Que como você comentou Tem uma estrutura diferente Ou se eu parto Para uma prensa mais simples Que é só cilíndrica E que eu não vou conseguir Intercambiar outras resistências No momento que eu pensar Em fazer uma caneca Cônica Eu vou ter que comprar outra prensa Essa é a realidade Então ter essa avaliação No momento de escolher a prensa Eu invisto um pouco mais E compro uma que me permite Fazer tudo o que eu tenho no mercado Porque o comercial Espero evoluir E fazer coisas diferentes Ou não A minha curva de investimento Agora É só para essa caneca Essa prensa de canecas E a partir de então O dia que eu me capitalizar Eu compro outra Ficou claro para você Que está ouvindo esse podcast Agora Bom Então vamos lá Recapitulando 1 Você vai escolher uma prensa Com mínimo e máximo Porque você precisa Criar as suas tabelas De tempo e temperatura 2 Aí você levou um bônus Na número 2 Peças de reposição E estrutura E aí Entra a questão de suporte E garantia E o número 3 Eu sempre recebo e-mails E contatos de pessoas Perguntando Qual a melhor prensa Então Aqui vai a melhor prensa A melhor prensa Seria a que tem mais ferramentas E mais possibilidades E mais oportunidades Então seria Prensas 6 em 1 E dentre elas Nós temos algumas marcas Eu falo ou você fala? Pode falar Três marcas que você encontra Com facilidade No mercado brasileiro As empresas Que vendem esquivamentos De modo geral Proporcionam assistência técnica Ligada diretamente Aos importadores São três empresas importadas Então vou falar devagar Porque a minha dicção É meio ruim Ele está falando Do fabricante Exatamente Ele está falando Do fabricante Importa Fabrica na China E traz para cá Com esse nome E você vai pesquisar Na internet Você vai encontrar Com facilidade Você vai pesquisar Na lista de fornecedores Do portal sublimático Você vai encontrar Com facilidade Empresas no Brasil inteiro Que vendem equipamentos Que é Número 1 Não em ordem de importância Mas em ordem numérica Número 1 A Mecolor Prensa alaranjada Número 2 Live Sublimação É uma empresa A prensa Estão chegando no mercado Há algum tempo Testamos já Em alguns cursos presenciais E é interessante A prensa Ela é geralmente Um azul mais clarinho E a prensa Da Best Sub Você vai encontrar Em menos lojas Essa prensa É um azul Um pouco mais escuro Mas também É um equipamento Com uma estrutura Bem interessante Então com Mecolor Live E Best Sub Você tem 3 Possibilidades De equipamentos Pensando no modelo 6 em 1 Que vai te entregar Uma qualidade Bem legal Possibilidades De você trabalhar Com o que você encontra Hoje no mercado Em torno de 50 produtos Cilíndricos e cônicos Cerâmica Vidro Alumínio E polímero Para sominação Também conhecido Como plástico Legal Então aqui A gente teve um bate bola Eu e o Marcelo Nós conversamos bastante Antes de começar A gravação E a gente conseguiu Definir O básico Para transferir Através de um áudio Então Nós não temos exemplos Aqui Você está criando Esse exemplo visual Na sua cabeça Então Para facilitar isso Como na impressora Você tem uma marca Que tem uma estrutura Agora na prensa Você também tem marcas E tem sobre a estrutura Também Legal Agora então Nós vamos partir Para outra Gama Ao outro lado Da moeda Mas já? Já Vamos falar agora Sobre a prensa térmica Plana Esse equipamento A gente Encontra no mercado Centenas de modelos Centenas de marcas Marcas nacionais Mais conhecidas Marcas nacionais Menos conhecidas Marcas importadas Mais conhecidas Menos conhecidas Você vai encontrar Prensas de valores Que vão de mil reais Até cinco mil reais Então Pessoalmente Eu vejo uma grande Confusão Para quem está Começando a pesquisar Agora os equipamentos Então Eu chego para você Agora Nilton E te pergunto Como que eu escolho A minha prensa térmica Para camisetas Vamos fazer a mesma A mesma bate bola Aqui da Os três Três dicas Três dicas Legal Então Nilton A gente conversou agora Sobre três dicas Sobre Como eu vou escolher Minha prensa de canecas Pegando essa mesma linha De raciocínio Quais seriam Três dicas Básicas Para que eu possa avaliar Para que eu possa Escolher a minha Prensa de camisetas Minha prensa plana Na verdade Que agora eu aprendi Que não é a prensa de canecas A prensa de canecas Eu faço um monte de coisa com ela Quais seriam as três dicas básicas Olha Vamos lá A dica número um Ela é bem extensa Da caneca Nós falamos De uma forma muito simples A dica número um é Uma seis em um Onde você faz Praticamente todos os produtos Que o mercado oferece Cilíndricos e cônicos Então Você com uma seis em um Você vai ter a melhor prensa Porque ela faz tudo Que tem disponível Agora Tudo que tem disponível De uma prensa plana É muita e muita Muita coisa Você tem cerâmica Alumínio, vidro, pacho Madeira, tecido Para os mais diversos segmentos Decoração, comunicação Vestuário, acessório Utensílios Só que Para você escolher Uma prensa plana Não vai ser tão simples Como escolher Uma prensa de canecas Como a gente viu agora Por isso que ela ficou Para agora Num segundo momento Bom Você vai ter que ter foco Então Se você vai fazer azulejo Eu recomendo A prensa de abertura lateral E se você vai fazer camiseta Pode ser uma prensa jacaré E se vai fazer camiseta Com uma jacaré Se ela tiver aquela gaveta Que a base Dessa prensa Ela é colocada Para fora Como uma gaveta E você pode Organizar o material Para prensar De uma forma Muito mais segura E muito mais interessante Numa prensa de jacaré Com gaveta A camiseta Você vai produzir De uma forma Muito mais legal Portanto Um chinelo Um azulejo E materiais rígidos Com algum volume Com espessuras maiores Do que o tecido Aí uma prensa de abertura lateral Então A dica número 1 Ela envolve O foco Que você precisa ter Para comprar uma ferramenta Se você vai comprar Uma furadeira Para furar E pendurar um quadro Vai ser uma furadeira Vai ser uma broca Se você vai fazer isso Num chão Num concreto Você vai precisar De uma outra ferramenta Mais robusta E com brocas diferentes Então Escolher uma ferramenta E a prensa Plana A prensa térmica É uma ferramenta É importante você Primeiro saber O que você vai fazer Com ela E isso envolve Vários materiais Bom Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto É Comentamos também Sobre a estrutura Da prensa de canecas A mesma coisa Na estrutura De uma prensa Plana Você vai olhar Você vai olhar Para ela E vai imaginar Para que você vai usar Você vai pensar Nesse foco E aí você vai olhar Para uma máquina São muitas e muitas No mercado Bom É a qualidade Com uma nivela Que tem um contrapeso Que tem uma mola Tem um monte de coisa Mas o que é importante De caneca Na prensa plana É algo constante Então a estrutura Vai contar muito E regular a pressão Precisa ser De fácil acesso Imagina quantas vezes Você vai abaixar E levantar Precisa ser fácil De regular essa pressão Mais pressão Menos pressão Então o regulador Com um peso legal Para você ter facilidade Na força Que você vai desempenhar E uma robustez Porque você vai Aplicar constantemente Mais e menos pressão Então acho que o regulador Ele tem que estar Num lugar onde ele é funcional Também Tem imprensas Que estão embaixo Da plataforma Não é nada prático E nada funcional Então regular a pressão Você vai fazer constantemente E precisa ser fácil Legal Achei uma pedrinha Para jogar no seu sapato Que mania Você achou que ia ser fácil? Não Eu achei que a gente Joga no mesmo time Eu quero que você Ilustre Careta não sai no áudio Pelo áudio Qual que é a diferença Da aplicação Da pressão Da prensa Boca de jacaré Para abrir o lateral Perfeito Vai ser super fácil Talvez um áudio Bom Vamos lá Imagine que você Pegou quatro folhas A4 E só tem preto estampado Você vai colocar Sobre a base da prensa Em cima de um tecido 100% poliéster Então você vai estampar 100% da base Dessa prensa Imagine que a swing Que tem abertura lateral A parte de trás Da prensa E a parte da frente Na verdade Os quatro lados Da base Vão ter contato Com a chapa Ao mesmo tempo Então ao estampar Essas quatro folhas Pretas Num tecido 100% poliéster Você vai ter um raio X E você vai identificar Manchas brancas Vão ter menos Mais ou menos pressão Se você aplicar Essa mesma pressão Numa prensa De boca de jacaré Você vai ver Que ao fechar Uma prensa Boca de jacaré A parte de trás Dela Entra primeiro Em contato Do que a parte Da frente Então você vai ter Diferença Dessa transferência Por que essas quatro Folhas Cobrindo toda a base Da prensa Porque isso tira Um raio X Você vai perceber Que na prensa Boca de jacaré Diferente Da abertura lateral Atrás Que fechou o primeiro Tem mais pressão Vai ter mais Transferência de tinta E na frente menos O que exige Que aumente Um pouco a pressão Em relação A swing Por que? Porque a swing Vai ter um trabalho Diferente Baixando planamente A chapa superior Em contato Com a chapa de baixo Por isso A divisão de produtos Um azulejo Um chinelo Sobre a chapa De uma prensa de jacaré Eu vou ter um resultado Bem diferente De azulejos Feitos Numa prensa De abertura lateral Inclusive Numa abertura lateral Eu posso usar Esses quatro cantos Já na prensa de jacaré Eu vou ter que usar Ou só o fundo Ou só o meio Ou só a frente Legal Tá vendo Cara Aí Ficou bom Ficou bom Eu fui pensando E falando Eu vou ter que ouvir Depois Quando eu for editar Eu vou ver se ficou bom Ficou bom Ficou bom Agora então Só pra gente ir encaminhar Aqui pra reta final Desse podcast Sublima cast Na verdade A gente conversou Também Na pré-produção Desse 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 material De hoje A questão Da Autonomia Que a pessoa Tem que ter Que o profissional Tem que ter Com o seu equipamento Legal A gente falou De algumas analogias Algumas referências Que eu acho Que pode entregar O pessoal O porquê A pessoa Tem Agora a gente falou Um pouquinho Sobre Ah Só voltando um pouquinho Quatro marcas Pra não Pra entregar Outro Mais Isso Poxa Não é Três dicas E marcas Das prensas Duas planas Duas nacionais E duas importadas Pra que vocês Tenham como referência Em suas pesquisas Esses equipamentos Eles São Bons equipamentos Não dizendo Que os que não Vão ser citados Não são bons Porém Existem coisas Bem interessantes Em cada um deles Dessas marcas Pra que você Possa conhecê-las Avaliar E comparar Quando você For comprar Aqui o Newton Deu as dicas Práticas De como você Vai escolher Sua prensa Avalie Essas quatro E avalie Outras que você Vê no mercado Pra você entender Qual é o melhor Equipamento De acordo com A sua ideia De negócios Dentro do seu Orçamento Disponível Também Que é algo Muito importante Também Que ninguém Aqui tá Mandando você Comprar a prensa Que custa Trezentos mil reais Sendo que a gente Sabe que O investimento Muitas vezes Ele é bem Medido Bem curto Como o investimento Inteligente Tem que ser feito Sim O investimento Inteligente Não é feito De forma esbanjando O dinheiro Que você tem Para investir Essas três dicas De caneca Você vai enxergar Nessas marcas E essas três dicas De prensa plana Você também vai enxergar Nessas marcas Então vamos lá Caneta e papel na mão Vamos lá Iguaçu Máquinas Máquina Tech Duas nacionais Duas importadas Prensas planas Da McColor E prensas planas Da Monde Submação Essas quatro marcas Então Duas nacionais Duas importadas São boas referências Para que você possa Conhecer equipamento Pesquisar sobre eles Entender estrutura Para você poder comparar E enfim então Fazer seu investimento De uma forma segura De uma forma eficaz De acordo com a sua ideia De negócios Para te atender Com o seu foco inicial Lembrando que essas marcas Que nós estamos Recomendando não Nós estamos falando Sobre elas Para você ter referência A palavra aqui É referência Não é para Existem muitas outras Marcas interessantes Mas aqui Como a gente está Através de um áudio Passando informação E nós passamos Três dicas Da Dica Neca Você vai entender Essas três dicas Ao ver essas marcas E a partir daí Entender as outras marcas E aí sim Escolher um equipamento Não é para você Simplesmente olhar Para essas marcas E escolher essas marcas Porque o Newton falou Porque o Marcelo falou Porque o Portal falou Não É para você entender Essas três dicas E entender as estruturas Porque vão surgir Eu estou no espaço-tempo Aqui nós estamos em 2019 Esse podcast Ele vai Assim como os vídeos Do Portal de cinco anos Atrás São validados Até hoje Esse conteúdo É para o resto da vida Então o que a gente está Falando aqui Essas dicas Elas compõem a estrutura Durante muito tempo Bom A plana A mesma coisa Essas referências Que nós colocamos aqui Para você enxergar Nós estamos gravando o áudio Para você enxergar Essas três dicas E isso tudo que a gente Conversou aqui Nessas marcas Aí você vai enxergar O que nós estamos falando E a partir Dessas quatro marcas Perdão Você vai conseguir sair E encontrar outras máquinas Também Bom Portanto então Só para a questão Agora sim Então reta final A questão da autonomia Legal Porque é importante Independente do momento Que eu tiver A presença que eu tiver Porque é importante Que eu tenha conhecimento De como eu opero ela Como eu regulo o tempo Como eu regulo a temperatura E regulo a pressão Nesse equipamento Legal Você não precisa ser E eu não sou Há 16 anos Uma tabela de tempo Em temperatura ambulante Então tudo que a gente Falou aqui Fala sobre autonomia Então o conhecimento É necessário Não dá Para Correr Sem ter gatinhado Antes Não dá Para comer um churrasco E alimento sódio Sem ter comido papinha Então existe uma jornada Que nós estamos fazendo Com o podcast E você tem nos acompanhado Essa mesma jornada É no seu dia a dia Em relação ao conhecimento Para ilustrar isso Para você entender melhor Lembra quando você tirou Carta Você está ouvindo agora Você tem carta De motorista Pois é Quando você estava Aprendendo a dirigir Era placa Era aceneração Era luz Era pedal Era câmbio Era direção para cá Era seta para lá Era essa loucura Hoje você já não vê Mais nada disso Automatizou É orgânico Faz parte do seu corpo E o carro É uma extensão Do seu corpo A prensa plana É a prensa de caneca Tem que ser a extensão Do seu corpo Por isso que não dá Para você primeiro colocá-la Imagine que a prensa de caneca É uma prótese Você vai ter que Acoplar ela no seu corpo Vai demorar muito tempo Para você ter Toda a aptidão com ela Só que você pode experimentar Antes Acessar esse conhecimento Que nós estamos compartilhando E temos compartilhado Através do portal E evitar uma série de riscos Evitar uma série de problemas Evitar uma série de investimento Hoje você tem muita gente Que está vendendo equipamento Precocemente Por quê? Porque começou comprando Quem começa comprando equipamento Qual a primeira coisa Que normalmente faz Nos últimos 16 anos É vender esse equipamento Então você vai começar Com conhecimento Tirar a carteira de motorista Você primeiro vai tirar Exame teórico Primeiro você vai tirar A sua carta Para a prensa plana Tirar a sua carta Para o computador Porque nós temos o software Tirar a sua carta De habilitação Para operar A prensa plana Então Todas essas carteiras Te dão habilidade Te habilitam A utilizar E o conhecimento Vai te trazer Sempre o melhor cenário Para você alcançar O seu objetivo Que é no final das contas A estampa perfeita O produto perfeito Ser feliz com aquilo Que produz E fazer o seu cliente Mais feliz ainda E sabe quem vai ficar feliz Se isso acontecer? Nós aqui do portal Porque cumprimos A nossa missão Então não comece Com investimento Comece com conhecimento Então é isso Acho que hoje O podcast Sublimacast Deu até uma alongada Vamos ver no final Da edição Mas agora então Pegando toda a sequência Sublimacast Aprendemos que sublimação Entendemos que a sublimação Não é o seu negócio Ela é parte do seu negócio Aprendemos o que é tinta Sublimática O que é o papel sublimático Trouxemos a impressora Aqui para o rolê E finalizamos Essa primeira parte Aqui Esse primeiro Quatro passos Com a prensa De canecas E as prensas De camisetas Certo? Por hoje é só Mais um recadinho Meu livro O meu livro Eu gosto muito Eu recebi muitas mensagens No Instagram De pessoas que receberam Eu fiz questão De autografar Esses livros É muito legal Poder receber esse feedback O livro chama Primeiros passos A sublimação de produtos E eu recebo Um feedback tão legal E eu gostaria Que mais pessoas Pudessem acessar esse livro Por quê? Porque ele é um manual É um guia E ele ficou tão bonito O pessoal aqui do portal Fez um trabalho Ilustrando Desenhando E toda a arte feita Nesse livro É para ajudar A acessar Essas informações Então tudo que a gente Está conversando aqui Existe de uma forma Muito cronológica E concisa De uma forma muito bonita E bem apresentada Através desse livro Que é um guia Como a gente está aqui Através de um áudio Imagina você ter tudo isso Que nós estamos conversando E muito mais Na sua mão De forma impressa Então acho que isso É muito legal E eu gostaria Porque me orgulha muito Ter esse livro Então perfeito Para você conhecer o livro Do portal E você poder adquiri-lo Com o frete grátis Para todo o Brasil O Newton vai Dessa vez sim Colocar o link Na descrição Eu esqueci do podcast passado Mas agora está aqui Na descrição Para quem tem interesse Nesse livro Legal? Então por hoje é só Sucesso Até mais E tchau Sucesso Um grande abraço E até o próximo Agora Marcelo Nós concluímos Eu sei que foi um Estendemos um pouco Porque a gente colocou Duas prensas Pô, saca relaxa Duas prensas Eu teria feito Uma de caneca E uma de camiseta Mas a gente queria fechar Esse pacote aqui E entregar tudo isso E aí? O próximo Submarcast Você vai ter voltado Da sua aventura Da sua pesquisa E vamos ver O que você vai trazer Novidade Quem sabe a gente não vai falar Vamos começar A falar um pouco De negócio Legal, legal Vamos falar um pouco De oportunidades De negócio Como você consegue Deslumbrar Certas oportunidades Como você pode Aproveitar elas Vamos falar um pouquinho Também sobre rentabilidade Vamos começar a voltar Talvez a gente falasse Ou de rentabilidade De quanto um produto Que custa Que você paga Dez reais Em uma placa Vira três produtos Que você vai vender Cada um desses Três por dez Legal E aí Contar um segredo Só pra você Você que ouviu Submarcast até agora Até o final Eu vou contar Uma coisa pra você Entendeu E tu publicou um vídeo No Facebook E não acreditou a mim A ideia que ele foi Deu Como você aproveita Um refugio Como você paga Seu investimento Com um refugio De uma peça Beleza Não tá entendendo nada Assiste lá Que você vai entender Vai no Facebook do portal Vê esse vídeo lá Que você vai ver Que é bem legal a ideia É realmente A filmação Ela permite você Fazer muitas coisas Gostei E quando você Começa a observar Tudo que você tem em mãos E valorizar o que você tem em mãos Esse podcast Está sendo gravado em novembro É o mês O famoso mês Da Black Friday Onde você vê Todo mundo falando De desconto 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 Que você pode acabar caindo neles Nessa armadilha Beleza Mas é isso aí E vamos lá Vocês vão ter duas horas Do podcast Acho que eles não vão achar tão ruim Sucesso pra vocês Um grande abraço E até mais Obrigado Então deu Sabe que deu tão mais tempo assim 50 minutos Aqui Você vê que a gente teve os breaks Eu acho que vai acabar dando Os 25 Será? Não sei não Vai dar 30 Vai dar um